Eu ouvi o silêncio falar Que casas tão cheias Abrigam a solidão Eu senti medo Mas não vi Nada por onde deve estar Sobrevoando esse dragão As ruas vazias Sem ninguém pular Varandas tão cheias de tristeza Calma aí O vento diz Que vai passar No horizonte o sol ainda brilha Por trás do medo existe um lugar de paz Além das nuvens densas Existe um céu azul Que eu voarei Montado no dragão Eu ouvi a saudade batendo a porta Deixei entrar Então chorei Quis correr Me lançar no Abraço Que o dragão fez favor A dor de apartar Mas em breve eu sei que vou sentir Outra vez A alegria que vem do teu calor Calma aí Calma aí O vento diz Que existe amor No horizonte o sol ainda brilha Por trás do medo existe um lugar de paz Além das nuvens densas Existe um céu azul Que eu voarei Montado no dragão No horizonte o sol ainda brilha Por trás do medo existe um lugar de paz Além das nuvens densas Além das nuvens densas Existe um céu azul Que eu voarei Montado no dragão É isso aí Sejam bem-vindos A noite tá só começando Como é possível acreditar Se ao meu redor está tudo caído Sem forças pra me levantar Estou num deserto sem vida e ferido Mas Deus mandou um anjo amigo Pra me dizer Deus é contigo Não temas Tudo vai mudar Pois para Deus Tudo é possível E tudo mudou dentro de mim Parece impossível agora Mas vou seguir Verei ossos secos se levantar Eu sei que tem como É só Deus agir A força do Espírito Santo Descerá sobre mim E o meu deserto florirá 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 E tudo mudou dentro de mim Parece impossível agora, mas vou seguir Virei aos sossegos se levantar Eu sei que tem como, é só Deus agir E a força do Espírito Santo descerá sobre mim E meu deserto florirá Melhor Tchau, tchau.